Dançar em Portugal E dançar é muito dado E anda sempre alerta Mas quando alguém aperta Leva logo uma estalada Rapaziada, vamos dançar E encostar, e encostar devagarinho Porque a dançar ninguém me leva a mal Porque é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, e encostar devagarinho Porque a dançar ninguém me leva a mal Porque é tudo normal se for com juizinho Tenham cuidado rapazes E não dança e com maldão Não se agarrem muito a elas Não esqueça que os pais delas já farão da nossa idade Quando formam o escurinho E se algo acontecer Pegam nelas disfarçadas E vejam embrulhada em que se podem meter Rapaziada, vamos dançar E encostar, e encostar devagarinho Porque a dançar ninguém me leva a mal Porque é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, e encostar devagarinho Porque a dançar ninguém me leva a mal Porque é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, e encostar devagarinho Porque a dançar ninguém me leva a mal Porque é tudo normal se for com juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, e encostar devagarinho Porque a dançar ninguém me leva a mal Porque é tudo normal se for com juizinho